Confirmando os prognósticos do setor, o turismo em Alagoas vai bombar neste verão. E já a partir agora de outubro, que é a semana que vem. E o que o turista terá para desfrutar deste estado? Em belezas naturais, um paraíso. 250 quilômetros de praias, cada uma mais bela do que a outra. Começa na foz do Rio São Francisco, na divisa com o estado de Sergipe, até a divisa com Pernambuco, em Maragogê. Paraíso. Agora, para chegar a esses locais, estradas esburacadas, a L101 Sul, um perigo. Muitos buracos, falta acostamento, sinalização, praticamente não existe. A duplicação da L101 Norte até Barra de Santo Antônio se arrasta há sete anos. Muitos buracos, mal sinalizada, trechos sem acostamento. Pense na agonia. Agora, quem vai para o sertão, mais belezas naturais. O sertão para onde o olhar mirar, uma beleza específica do semiárido nordestino. Mas, para chegar até lá, perigo. A duplicação da L220 é parcial até Maragogê, até Arapiraca. Na estrada nova, muitos buracos. De Arapiraca até Piranhas, onde fica a hidroelétrica de Xingó, os Quênios, a Delmiro Gouveia. Muitos buracos, muito perigo, sem acostamento, sem sinalização. Em Maceió, mais problemas. O marco referencial agora vai ser apenas o mirante. Não vai ter mais nada lá. Centro de convenções, centro gastronômico, tudo isso acabou. A duplicação do centro de convenções também está parada há três anos. 16 milhões do governo federal, praticamente jogado fora. E a Praça dos Martírios, que abriga o Palácio do Governo do Estado, um local frequentado diariamente pelo governador. Parece que uma bomba caiu lá. Que cartão postal, hein?